A agressão aconteceu na recepção de um prédio comercial no setor Bueno. No local funcionam vários escritórios de advocacia. Uma e oito da tarde é o horário em que o homem de camiseta preta aparece nas imagens. Ele vai direto para a fila de cadastro. A intenção era ter acesso interno ao edifício. Mas antes que fosse atendido, ele reconheceu a ex-mulher que estava acompanhada de um advogado. Pergunta o nome do profissional e na sequência dá um soco. Tudo acontece muito rápido. O advogado se defende e tenta impedir uma nova agressão, mas os dois vão parar no chão. Repare que o homem de camiseta preta tenta sacar uma arma que estava na cintura. As pessoas que estavam no local ficam desesperadas. Algumas tentam impedir a pancadaria, mas não adianta. A mulher com guarda-chuva também bate no agressor, mas não consegue conter a fúria do homem. Ele está sendo executado por uma ação de pensão alimentícia. Onde ele é parte, ele é parte ré. Então ele foi para intimidar os advogados para que deixassem de continuar, de prosseguir com aquela ação. Haja vista que está para poder ser executado a qualquer momento. Então ele foi ali no intuito de intimidar o grupo de advogados daquele local. A agressão só cessa quando dois homens e um segurança do prédio aparecem para separar o suspeito e a vítima. Lá encontrava-se um grande tumulto de pessoas. Estavam nervosos, estavam ansiosos naquele momento. Os advogados estavam exaltados, estavam machucados, inclusive. A doutora estava mais alterada naquele momento. Ela chorava muito, ela estava um pouco descontrolada emocionalmente. Nós tentamos acalmá-los para que a gente pudesse tomar ciência da situação, do que tinha ocorrido. A mulher e o advogado retornaram para o escritório. O agressor fugiu antes que fosse denunciado e preso. Segundo testemunhas, pela manhã o suspeito já teria enviado diversas mensagens de texto e áudio com ameaças contra o advogado que cuida da ação. Segundo a polícia, se ele tivesse tido acesso ao escritório de advocacia como pretendia, poderia ter feito algo pior com as vítimas que tiveram diversos ferimentos. No local do crime, um simulacro de pistola foi apreendido. A princípio, todos achavam que era realmente uma arma de fogo real. Até porque ela parece muito com arma de fogo. Só que não, ela é um simulacro, que é uma arma de brinquedo. Vamos dizer assim, aquela arma airsoft. Ela tem tambores de gás, tem munições de esfera de ferro, causa lesões. Então, assim, ela é uma arma totalmente real com a real mesmo, a de verdade. As buscas pelo suspeito continuam. Ele pode responder pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Ele tem uma passagem lá de violência doméstica. Ele também está respondendo essa parte de pensão alimentícia. E agora ele vai responder ameaça e lesão corporal. E agora ele vai responder ameaça e lesão corporal.